Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, a sua Cláudia Reimão. E nesse momento quero convidar você a parar tudo que você está fazendo para juntas meditarmos na Palavra do Senhor. Vamos ler agora o Salmo de número 40, versículo 1, que diz o seguinte Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você está dizendo, Cláudia, a coisa que eu menos tenho na vida é paciência. Eu preciso de urgência para resolver algum assunto. Eu preciso de urgência para obter uma resposta. Olha bem, a Palavra do Senhor diz que nós devemos aguardar, esperar no Senhor com paciência. O que eu faço para obter essa paciência? Meditar, louvar ao Senhor, porque quando você louva, quando você medita na Palavra dEle, o Senhor, Ele fala ao teu coração, Ele te dá estratégias, Ele traz paz para você para que enquanto esse tempo não chega, você saiba se portar diligentemente. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe das suas necessidades. Mas ninguém mais do que Ele sabe a hora e o momento certo de te abençoar. Enquanto você passa por esse período, por esse processo, você vai louvando, você vai exaltando ao Senhor nosso Deus. E olha só o que acontece, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma roça e firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quando você porta dessa maneira, pacientemente, esperando não dos homens, mas esperando a resposta que vem do Senhor, pode ter certeza. Deus, Ele traz refrigério para a tua alma. E além disso, muitos ao teu redor vão ver o Deus que você serve, a maneira que você procedeu, a maneira que Ele te respondeu, a maneira que Ele te abençoou. E vão também temer a esse Deus poderoso e maravilhoso. Então, não se atemorize, não se apavore, não fique aí inquieta. Pelo contrário, tenha paciência, siga firme e posto nos caminhos do Senhor. Ele vai trazer paz para o teu coração. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e mais o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Eu vou ficando por aqui, mas deixe um forte abraço. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.